E aí Sacana Vitesse Passe ruim hein Bola afastada na rede, meia batida lá no fundo da quadra Deu defesa da Zeni que a Líbero poloniza Bola não caiu não, volta pra quadra da Polônia Vem a Sadurek, bola de meio, que ponto de bloqueio da Itália Pra ganhar moral hein Errou a Sadurek, ela traiu a Manuela Secola, a ponteira pro bloqueio É como ela traz a jogadora e solta a bola Na verdade essa jogada de primeiro tempo deveria ser uma finta E não a jogada principal A equipe italiana assim como a equipe brasileira Tá aproveitando esse Grand Prix pra fazer a experiência Isso é um outro identificador interessante Enquanto as equipes jogam com a força máxima Brasil e Itália aproveitam pra colocar jogadores como a Vitesse Que chamou a atenção, acabou de entrar há 20 anos Ortolani 20 anos, Fiorin 22 anos E o Brasil mesmo, com Thaísa, Regiane Enfim, são equipes importantes que aproveitam um campeonato Que não é classificatório e sim preparatório Pra justamente traçar outros objetivos Logo mais às sete e meia da manhã Tem o campeonato mundial de atletismo pra você Direto de Osaka no Japão Segundo dia de competição Olha aí o sorriso no rosto das meninas polonesas Estão aí adorando essa vitória até aqui Primeiro set 25-21 25-18 no segundo E 8 a 4 pra Polônia Até aqui nesse terceiro set Você vê a sequência de pontos Chegou a estar 3 a 2 É o placar e aí A Polônia conseguiu uma Boa vantagem agora de 8 a 4 É, como eu já disse Com 10 pontos de bloqueio Nesse fundamento tá fazendo a diferença E não posso deixar de destacar A principal jogadora nesse fundamento A central Dziekiewicz Eleonora Dziekiewicz Camisa número 3 da equipe polonesa Que tem nada mais nada menos Do que 5 pontos de bloqueio Ela sozinha Tem 2 pontos a mais Do que a Itália nesse fundamento Outro passe ruim Vem bola levantada Quem levantou foi a Líbero Zenik chegou Bola errada pra Sadurek E o erro é da Dziekiewicz É, mas o erro mesmo é da Zenik No passe de contra-ataque Uma bola de graça Ela complicou a recepção Sadurek foi obrigada A levantar pra ponta Com bloqueio duplo A jogadora polonesa tentou explorar Bateu direto pra fora Saque errado da Guidi Nono ponto da Polônia 9 para a Polônia 5 para a Itália Terceiro 7 Liktoras Sacou em cima da Crote Fiorin Olha lá por cima do bloqueio Era secolo, hein? Como ela chegou Foi lá no segundo andar E olha onde é que essa bola bateu Bateu na linha Ela percebeu a marcação Encurtando pra ela Pro meio e pra diagonal Escapou rápido pra paralela Saque da Lobianco Levantamento Pro meio Bola de fundo aí Da Skoronska 10 a 6 Ataque lindo Cruzado pro lado esquerdo Sensacional a Skoronska É outra também Assim como a Fleer Tem 23 anos A Skoronska tem 24 É a nova geração de apostas No voleibol mundial Também a mesma idade da Sheila Diga-se passagem 10 a 7 A Polônia que tem como base Lucas A equipe que foi terceira colocada No Mundial em 2001 Mundial juvenil Deixa eu só fazer a correção Mundial juvenil em 2003 Terceira colocação E base da equipe atual A equipe principal da Polônia Bola passou pelo bloqueio da Baratza Ficou na quadra italiana Ponto da Polônia Vai se mantendo aí com 3 4 pontos de vantagem Agora o erro de saque 11 a 8 Ziviene Vicks Número 8 Que não vive um bom momento não Agora a Poco errou um ataque lá Jogou muito fora Agora errou o saque também Saque da Baratza Sadurek Chamou Bola de ponta Bola de segurança Na entrada de rede Rosner ficou no bloqueio Outra vez a Rosner Outra vez o bloqueio funciona Tem levantamento Bola colada na rede Levantamento muito ruim E a Itália encosta no placar É Vitesse Entrou em campo A jovem jogadora italiana Que tem 20 anos de idade É muito alto 1,88m É boa jogadora E está tendo a oportunidade de jogar Ganhar a experiência internacional A primeira convocação dela Para a seleção principal Bloqueio está indo em todas Está chegando em todas O bloqueio italiano Largadinha Agüero mergulhou Ela mesma atacando Contra-ataque polonês Bola de segundo tempo Na entrada de rede Agüero chegou a tocar de leve Levantamento é para ela De toque Jogou para fora Erro da Agüero Tentou inventar um pouquinho Também agora Cubana naturalizada Italiana Nas partidas que nós acompanhamos Com certeza Essa não é a melhor atuação Da Agüero Está mal no jogo E a equipe italiana Até pela história construída Nesse campeonato Depende muito da jogadora Bola de cheque Décimo terceiro ponto Para a Polônia 13 a 9 Terceiro 7 Para desespero Aí do Máximo Barbolini Embora tenha pontuado Apenas duas vezes Direto de saque O saque polonês É que está fazendo a diferença Para estruturar Seus contra-ataques Lobianco Levantou de manchete Bola afastada Da rede Dizia que Vicks Boa defesa Bola vem para Rosner Na entrada de rede Defesa da Agüero de lado É secolo Perdão E aí Na sequência O ataque para fora É ponto da Polônia A Itália vai errando A Polônia vai se distanciando No placar E o Barbolini Cansado de tantos erros Para o jogo Pedir o tempo É muita visão de jogo tua Viu Lucas Porque os erros Da Itália Estão realmente Beneficiando a Polônia Vou te dar um número Impressionante São 17 pontos Da Polônia Quer dizer 17 pontos Que a Itália Acabou dando para a Polônia Através de seus erros Já a Polônia Deu 9 pontos Para a Itália Através Também dos seus erros Logo mais 8h30 da manhã Você vai ver Brasil e China Ao vivo A transmissão do Sport TV No último jogo Do Grand Prix No último jogo Da seleção brasileira E fechando o Grand Prix 2007 Que já conhece A sua campeã A Holanda Que ganhou No jogo Preliminar A esse aí Que estamos acompanhando Holanda 3x7x2 Contra a Rússia Holanda com o título Inédito Do Grand Prix Aliás Holanda nunca tinha Conseguido uma medalha No Grand Prix E agora consegue O título Rosner Que isso Rosner Levantamento Foi muito ruim Também nessa dureca E pior ainda O ataque da Rosner Saque da Agüero Não está bem Hoje a Agüero não E bom para o Brasil Também Que caso haja necessidade Da disputa A Itália está perdendo Mais um set Com um placar Bastante Desproporcional Eu diria Já levou um 25x18 E agora Vai perdendo Com uma larga diferença Também no terceiro set Deu defesa lá da Zenic Que é a Líbero E aí a Skoronska Foi bloqueada Belíssimo bloqueio Da Itália E ela está no fundo Pisou na linha Completamente A arbitragem Também não sinalizou Nada Ela não tinha a menor Estrutura para atacar Essa bola Vindo do fundo Como ela veio Saque para fora Da Vites 16x11 Mais uma vez A parada técnica Obrigatória A Polônia Vai se mantendo Na frente Circuito nacional De vôlei de praia Etapa de Aracaju Logo mais Nove da manhã Nesse domingo Virna e Sandra Pires Fazendo a final Feminina Contra Camilinha E Bárbara Seixas No masculino Final inédita Jan e Celso Enfrentando Alisson E Bernardo E esse garoto Alisson Tem dois metros E três de altura Viu Lucas É uma Uma promessa Do vôleibol de praia Muito novo também Tem 22 anos Somente Uma coincidência Ele é namorado Da Bárbara Outra jogadora Muito jovem Tem 20 anos E forma com a Camilinha Uma das mais novas Duplas do vôleibol de praia Confronto entre Namorados Então né Nesta Nesse domingo Nove da manhã E Aracaju Uma das etapas Challenger Do circuito nacional De vôleibol de praia Porque as etapas principais Do circuito Voltam em setembro Em Salvador E aí teremos de volta As duplas que Vão jogar no circuito mundial Saque da Rosner O Bianco ficou com a bola Lá pra quadra italiana Rosner defendeu O Zene que levantou E mais um erro De ataque da polonesa Número 8 Que não está